Bom dia, estamos iniciando a reunião número 704 do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações do dia 11 de junho de 2013. Iniciando alguma extra pauta? Não, senhor presidente. Não, presidente. Eu tenho um extra pauta. Eu fui informado pelo gabinete do Conselho Jarbas acerca de um erro material na conclusão da análise número 246 barra 2013, de 19 de junho de 2013, apresentada e aprovada na reunião do Conselho Diretor nº 703, realizada em 4 do 7, no item 5.13, nos autos do processo nº 53.500-02-2819-2012, especificamente nos valores da assinatura da classe especial, que é o ICE, é uma tabela que divulgou os novos valores da redução tarifária da Sercontel, que era de 6,27. E como o ICE é proporcional à assinatura básica principal, teve uma diferença dos valores. Então, dessa forma, propõe a retificação desses valores no sentido de ajustar as tabelas constas nas páginas 12 e 13, respectivamente, de 9,49 para 8,92 e de 9,49 para 8,88. Porque uma se refere aos valores com o FUSTE, outras sem o FUSTE, já que o FUSTE está sendo questionado judicialmente. Em conformidade com a resolução nº 586, de 5 de abril de 2012. Alguma questão? Eu estou, Roberto? Não, de acordo. Então, essa alteração constará na pauta, na ata da reunião 704, que nós vamos assinar. Aprovação da ata nº do Conselho 703. Alguma coisa? Então, está aprovada a ata da reunião nº 703. Iniciando os destaques, eu tenho um destaque que é 1.1. Doutor Zerbonio, quais são os seus destaques? Presidente, tendo em vista que a reunião hoje, nós só temos três conselheiros, eu queria pedir a retirada de pauta do item 2.2, porque é um assunto importante, que eu acho que deve ser discutido com a presença de mais conselheiros. e o 2.3, 2.4, porque nesses casos específicos, inclusive, a gente não teria quórum para deliberação. Ok, doutor Roberto. Presidente, vou destacar o item 3.3, o item 3.10 e o item 3.13 e solicitar a retirada de pauta dos itens 3.4, 3.7 e 3.11. Ok. Você tem destaque da pauta do doutor Roberto? Não, presidente, não tenho destaque. Doutor Roberto. Está vendo? Então, iniciando a pauta, não, as matérias que foram aprovadas por unanimidade, conforme relato e voto do relator. Pauta do conselheiro Rodrigo Zerboni, item aprovado por unanimidade, 2.1. Pauta do conselheiro Roberto Martins, itens aprovados por unanimidade, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 e 3.12. Essas matérias constantes da pauta de hoje e informada pela doutora Fabiana, encontram-se aprovadas conforme relato e voto do relator e estarão disponíveis na página da agência tão logo que termine essa reunião. Pauta do conselheiro presidente João Batista de Rezende, item 1.1, processo número 53.500.023771.2012, consulta pública, processo impedido de vista, conselheiro relator Marcos Paulucci, pautado na reunião do conselho de número 702, foi concedido em vista ao conselheiro João Rezende. Bom, esse 1.1 é uma matéria importante, que é uma proposta de acompanhamento de compromissos de aquisição de produtos em sistemas nacionais e de um voto do gabinete do conselheiro Marcos Paulucci, que o conselho diretor manteve a proposta do conselheiro Marcos Paulucci. Não manteve, ou seja, ele foi apresentado e foi mantido a proposição e não há fatos novos também. Nesse caso, existe o impedimento do conselheiro Roberto Martins de votar sobre esse assunto do 1.1. Como, evidentemente, o meu prazo de vista está vencendo, eu vou, porque também não há coro necessário para a matéria ser incluída, para ser deliberada hoje, eu já vou incluir automaticamente na próxima, para que nós façamos a deliberação nos termos do artigo 13, parágrafo 4 do novo regimento interno. Então, eu vou, eu estou retirando de pauta por ausência de coro e volto na próxima reunião. Pauta do conselheiro Roberto Martins, item 3.3, recurso administrativo, processo número 53500200132009, interessados, Trânsito do Brasil Limitado e Telecomunicações de São Paulo S.A. Senhor presidente, senhor conselheiro, trata-se de um recurso administrativo interposto pela empresa Trânsito do Brasil Limitada em face de decisão da superintendência de serviços públicos, proferidas no alto de uma reclamação administrativa iniciada pedido da empresa Telecomunicações de São Paulo S.A., referente à conduta irregular da trânsito consistente na entrega de chamadas de longa distância, como se locais fossem, com a consequente perda de receita decorrente da remuneração pelo uso de rede local. Na realidade, o que se constatou pela própria fiscalização foi a utilização de um mecanismo de entrega das chamadas de longa distância e simulando essas chamadas de longa distância como se locais fossem, porque como todos nós sabemos, a remuneração de rede de longa distância é uma espécie de full bioenkeep e a remuneração de redes locais é um bioenkeep parcial. Então, a empresa fazia uso, vamos dizer assim, desta facilidade regulatória e utilizou este mecanismo para deixar de fazer o pagamento de interconexões. Em sua peça recursal, a trânsito sustenta preliminar de incompetência da Anatel por entender que a agência não tem poderes para arbitrar valores de dívidas e tampouco para determinar a realização de pagamentos de uma prestadora a outra. Sustenta, portanto, que somente o Poder Judiciário poderia tomar decisões dessa natureza. Adicionalmente, alega que as provas apresentadas pela Telesp são insuficientes para comprovar a conduta imputada a trânsito, vez que produzidas por empresa de consultoria contratada pela própria Telesp e relativas tão somente a um período de oito dias. Afirma ainda a trânsito, que é descabida a pretensão da Telesp, relativamente aos valores anteriormente a abril de 2007, em face de documento de quitação subscrito pelas interessadas, em que teria sido reconhecida a quitação de quaisquer valores devidos, entre elas, anteriores àquela data, conhecidas ou não. Por fim, sustenta que não há fundamento para instauração de processo para apuração de responsabilidade dos diretores da Trânsito. Em petição apresentada em 26 de 4 de 2013, a Trânsito colaciona a sentença proferida nos autos de mandato de segurança, cuja fundamentação corroboraria a tese de que a Anatel não tem competência para determinar pagamentos oriundos de eventual descumprimento de contratos celebrados entre as prestadoras do serviço de telecomunicações. Quanto à competência da Anatel para arbitrar os termos do presente conflito, cumpre ressaltar que deriva de previsão legal expressa constante do artigo 153, parágrafo 2º da Lei Geral de Telecomunicações, a 9472, de 1997, fez que se trata de controvérsia relativa à interconexão de redes. Tampouco procede a afirmação de que a conduta irregular não está devidamente comprovada nos autos. Com efeito, o fato foi constatado por ação de fiscalização da Anatel, que resultou na emissão de auto de infração em 14 de 3 de 2011, decorrente das constatações presentes no relatório de fiscalização nº 9, de 11 de março de 2011. Já o documento de quitação celebrado entre as partes deve ser interpretado sob o prisma da boa-fé objetiva e, portanto, não inclui os valores decorrentes de práticas fraudulentas. No que tange a abertura de processo de apuração de responsabilidade dos administradores da Trânsito, por tratar-se de determinação de abertura de processo administrativo para eventual aplicação de sanção? Entendo aplicável o disposto na súmula 12, de 19 de 11 de 2011, razão pela qual reputo que, nesse ponto, o presente recurso administrativo não poderá ser conhecido. Quanto à petição apresentada pela Trânsito em 26 de 4 de 2013, relativo às ocorrências de fato novo supostamente capaz de alterar o resultado do presente julgamento, cumpre admitir que se refere à sentença proferida em 7 de 2 de 2013 em mandato de segurança relativo à presente reclamação administrativa. No entanto, é mistério ressaltar que foi denegada a segurança pleiteada pela Trânsito. Outro sim, os fundamentos daquele julgado não vinculam a atuação da agência, razão pela qual não há qualquer óbice ao regular prosseguimento do presente processo administrativo. Diante desse quadro, é que proponho conhecer do recurso administrativo interposto pela Trânsito em face do despacho 4.521 de 2012, PBQI-O-PBQI-SPB de 5 de 7 de 2012, exceto no que se refere ao disposto na linha NH da referida decisão para numérito legar-lhe provimento. E conhecer a petição apresentada pela Trânsito do Brasil Limitada, protocolo nº 53504-007674-2013, para numérito indeferir o pedido ali constante. E determinar a superintendência de competição que realize o acompanhamento do cumprimento das determinações constantes no despacho 4.521 de 2012, com exceção daquelas previstas nas alíneas H e I. É esse o meu voto, Sr. Presidente, Sr. Conselheiro. Em debate? Em votação, então, Dr. Germone. Acompanha o relator. 3.3, eu também acompanho o relator. Conhece do recurso administrativo, exceto no que se refere ao disposto na linha H do despacho do nº 4.521-2012, da Superintendência de Serviços Públicos e numérito negra-lhe provimento. Conhece da petição apresentada em 26 de 4 de 2013 e indefere o pedido dela constante e determina demais providências nos termos da análise do relatório. Item 3.10, edital de licitação, processo nº 53500-012-404-2010 e outros. Essa presente análise de proposta de licitação dos segmentos de radiofrequência da faixa de 3.5 GHz, que varia de 3.4 a 3.6, 3.400 MHz a 3.600 MHz, a ser utilizada para exploração de SCM, STFC e SMP. A minuta de edital de licitação foi submetida aos comentários da sociedade por meio de consulta pública de 23, nº 23 de 2011, em 10 de maio de 2011. Essa consulta, por uma série de razões, não se mostra mais oportuna a realização da licitação da subfaixa de 3.5 GHz nos moldes e configurações originalmente previstas. A primeira dessas razões é a necessidade de ajustes para garantir que haverá uma convivência harmoniosa entre os sistemas terrestres da subfaixa de 3.5 GHz e a banda C estendida, atribuída ao serviço fixo por satélite e utilizada para comunicação no sentido do espaço para a Terra, denominado pelos expertos de downlink. A banda C estendida é muito utilizada no Brasil pelas redes de televisão e de rádio para distribuir sua programação às filiadas e parceiras, além de ser captada diretamente pelos telespectadores por meio de antenas parabólicas. Em muitos lugares distantes dos centros urbanos, é, inclusive, o único meio de comunicação ao qual se tem acesso. Ademais, a faixa é também empregada para comunicação por satélite de redes públicas de educação e pesquisa e redes de dados corporativos. Em razão das diversas dúvidas apresentadas na consulta pública sobre a possibilidade de interferências entre elas, foi criado o Comitê, pelo Comitê, aliás, de uso do espectro de óbito, o Grupo de Trabalho de Convivência de 3.5 GHz e a banda C, com o objetivo de analisar detidamente a questão, participaram ativamente desse grupo empresas de radiodifusão, de telecomunicações, operadoras de satélites, especialistas da Anatel e do Ministério das Comunicações. Ao final de vários meses de trabalho, foi elaborado um relatório técnico contendo diversas sugestões. Dentre as várias alternativas apresentadas, destacam-se a ampliação da banda de guarda, o estabelecimento de limites de potência e distâncias mínimas de operação e mudanças na certificação de equipamentos. Embora até seja possível implementar algumas dessas soluções na minuta original, entendo como melhor opção refazer a proposta e submetê-la novamente à consulta pública para apreciação e comentários do setor regulado e da sociedade. No entanto, esse não é o único motivo. A segunda razão que me leva a concluir pela necessidade de dar início a um novo processo para o provimento dessa porção do espectro de radiofrequência, está relacionada aos recentes desenvolvimentos do setor. Desde 2010, quando a proposta foi elaborada até hoje, já foram licitadas várias subfaixas de radiofrequência, além de estarmos nos preparando para a próxima grande licitação do espectro de 700 MHz. Entendo ser importante a reavaliação das premissas e objetivos que serviram de alicerce para a construção da presente proposta de licitação da subfaixa de 3.5 GHz e a verificação de sua conformidade com as atuais políticas de massificação de acesso em tecnologias de banda larga sem fio. Por fim, destaco como terceira razão o fato de se mostrar em discussão no Working Party 5D da ITUR, responsável pelo IMT, a possibilidade de rearranjo da subfaixa de 3.5 GHz para nova configuração FDD e canalização. Além disso, discute-se também a possibilidade de utilização de porções dessa faixa para aplicações de pequenas potências, como FENTOCEL, PICOCELULAS e outras aplicações. Diante desse quadro, entendo que não se mostra mais oportuna a realização da licitação da subfaixa de 3.5 GHz nos modos originalmente propostos e que deve ter início um novo procedimento para sua disponibilização, que tome em consideração desde o início todas essas razões às quais me referir. A vista do exposto propõe o arquivamento do presente processo licitatório de segmentos de radiofrequência na faixa de 3.4 a 3.6 GHz. É como considero, Sr. Presidente e Sr. Conselheiro. Em debate? Presidente, eu vou pedir a vista da matéria. Ok. Então, 3.10, vistas ao Conselho Rodrigo e ao Germão. Item 3.13, processo nº 53500-014450-2006, termo de compromisso interessado, Telemar Norte-Leste S.A., processo em pedido de vista, Conselheiro Relator Rodrigo Zerboni, pautada na reunião do Conselho Diretor de nº 685, por meio do voto 03-2012-GCMP, os autos foram encaminhados à área técnica para providências e hoje é trazido à deliberação pelo Conselheiro Roberto Pinto Martins. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, trata-se de complemento de decisão relativa à certificação de cumprimento de obrigações acessórias prevista no termo de compromisso de ajustamento de conduta firmado entre a Anatel e a Telemar Norte-Leste S.A. para restabelecimento do atendimento pessoal aos usuários do serviço telefônico fixo comutado. Mediante o despacho nº 1578-2013, de 06-03-2013, esse Conselho Diretor deliberou pelo cumprimento das obrigações contidas nas cláusulas 3.4, 4.1 e 7.2 do termo de compromisso de ajustamento de conduta firmado entre a Telemar Norte-Leste S.A. e a Anatel, exceto quanto ao município de Pariconha, em Alagoas, cuja publicidade da implantação do ponto de atendimento não restou demonstrado. Após ser intimada da referida decisão, a Telemar apresentou pedido de reconsideração acumulado com pedido de efeito suspensivo, bem como manifestação acompanhada da documentação requerida pelo despacho nº 1578-2013, do Conselho Diretor. Cabe ressaltar que este voto versa exclusivamente sobre o complemento da citada decisão em seus exatos termos, tendo em vista que a análise do pedido de reconsideração apresentado pela Telemar depende do sorteio de novo relator nos termos do Regimento Interno. Outro sim, vez que foi denegado o efeito suspensivo requerido no bojo do citado pedido de reconsideração, não há qualquer óbice ao prosseguimento do presente complemento de decisão. Em sua manifestação, a Telemar presta esclarecimentos acerca do endereço do ponto de atendimento do município de Pariconha e encaminha a documentação que comprovaria o cumprimento da obrigação de dar publicidade ao mencionado ponto de atendimento em 4 de maio de 2013. Requer, no entanto, que esta data não seja considerada para fins de certificação do cumprimento da obrigação, consoante à argumentação que deduz em seu pedido de reconsideração. Quanto à documentação apresentada, consiste ela em cópia da página 9 da edição de 4 de maio de 2013, do jornal Gazeta de Alagoas, em que consta anúncio da Telemar relativo ao endereço do ponto de atendimento pessoal do município de Pariconha. A Telemar também encaminha a mensagem de correio eletrônico remetida por gerente executivo do citado jornal, datada de 3 de maio de 2013, em que se afirma que aquele periódico circula no município de Pariconha. Por derradeiro, consta a carta da empresa brasileira de correios e telégrafos, que descreve os serviços de atendimento à telefonia fixa prestado na agência daquele município. Verifica-se, portanto, que a veiculação de anúncio no jornal Gazeta de Alagoas fez-se acompanhar por declaração contemporânea de que o referido periódico efetivamente circula no município. Por conseguinte, entendo que a Telemar logrou comprovar o cumprimento da obrigação de dar a devida publicidade ao referido ponto de atendimento em 4 de maio de 2013, data em que foi veiculado o referido anúncio. Nesse ponto, cabe ressaltar ser inviável na presente oportunidade o exame da argumentação deduzida pela interessada em seu pedido de reconsideração quanto à data para certificação do cumprimento da obrigação, conforme já esclarecido. Considerando, portanto, que a obrigação originalmente prevista no TAC foi cumprida de forma intempestiva, Mister se faz proceder ao cômpito da multa diária aplicável, neste sentido, considerando que o termo inicial da contagem de multa diária pelo atraso no cumprimento da obrigação é 30 de junho de 2005, que o respectivo termo final é 4 de maio de 2013 e o valor da multa diária é de R$ 10 mil por cada dia de atraso na divulgação de cada município ou localidade, tem-se que a multa deverá ser aplicada no valor de R$ 28.650.000,00, a ser corrigido monetariamente conforme os procedimentos preconizados no parecer 156 de 2012, DFT, TMR, PGF, PFE, Anatel, de 16 de fevereiro de 2012 e, de acordo com o entendimento firmado por este colegiado, por oportunidade da aprovação da análise 258 de 2012 do gabinete do conselheiro Rodrigo Zerboni, de 1 de junho de 2012. Definido o valor da multa a ser aplicada, duas outras questões complementares devem ser destacadas. Primeiramente, as constatações feitas no presente processo devem ser levadas em consideração na análise do procedimento para apuração de descumprimento de obrigações, o PADO, que foi instaurado em 2003. Por fim, cumpre que o presente processo seja encaminhado à Secretaria do Conselho Diretor para que, nos termos do regimento interno, proceda à distribuição mediante sorteio do pedido de reconsideração apresentado em face do despacho 1578 de 2013 deste Conselho. Diante do exposto, proponho conhecer da manifestação apresentada pela Telemar Norte e Leste S.A., protocolo 5358-005657-2013 e deferir parcialmente os pedidos constantes, tão somente para certificar o cumprimento intempestivo em 4 de maio de 2013 da obrigação estabelecida na cláusula 9.3.4 do termo de compromisso de ajustamento de conduta firmado com a Anatel relativamente ao ponto de atendimento pessoal do município de Pariconha, no estado de Alagoas. Aplicar a Telemar Norte e Leste S.A. a sanção de multa do valor de R$ 28.650.000,00 a ser atualizado monetariamente conforme os procedimentos preconizados nos pareceres anteriormente citados, pelo cumprimento intempestivo da obrigação estabelecida na cláusula 3.4 do termo de compromisso de ajustamento de conduta firmado com a Anatel relativamente ao ponto de atendimento pessoal naquele município. Determinar a superintendência de controle de obrigações que considere o cumprimento intempestivo da obrigação estabelecida na cláusula 3.4 do termo de compromisso de ajustamento de conduta firmado entre a Anatel e a Telemar Norte e Leste relativamente ao ponto de atendimento pessoal do município de Pariconha, estado de Alagoas, na análise do procedimento de apuração de descumprimento de obrigação, pado que foi instaurado em 2003, e determinar a Secretaria do Conselho Diretor que proceda à distribuição mediante sorteio do pedido de reconsideração apresentado em face do despacho 1578. É como considero, Sr. Presidente, Sr. Conselheiro. Obrigado. Ok, debate. Votação, doutor Zermoni. Eu acompanho o relator. Também acompanho o relator no processo do item 3.13. Mas não é o relator do complemento da decisão? Complemento. É o relator do complemento da decisão. Até porque você acompanhou o Bedrã, nesse processo com algumas alterações. É, teve, na verdade, eu acompanhei alguns, é bem complexo. Eu vou ler, então, a ata número 685, só no que tange o resultado final, só para que a gente possa deixar gravado aqui, o item 5.26, da ata número 685. Por fim, o Conselheiro-Presidente, João Batista de Rezende, proclamou o resultado da votação nos seguintes termos. Declara subsistente a análise número 069, barra 2007, do gabinete do Conselheiro Antônio Bedrã, de 23 de 8 de 2007, do Conselheiro Antônio Domingos Teixeira Bedrã, pelas razões justificativas, constantes no voto 105, barra 2012, do gabinete do Conselheiro Jarbas Valente, de 14 de 12 de 2012. Acompanhe o assuntamento e as conclusões da análise número 69, barra 2007, do Conselheiro Antônio Bedrã, já falei isso. Certificando o cumprimento das obrigações contidas nas causas 3, 4, 4, 1 e 7 e 2, do termo de compromisso de ajustamento de conduta, firmado entre as prestadoras da Anatel, exceto quanto ao município de Paracaná e Conha. E acompanhe o assuntamento do voto número 3, barra 2012, do gabinete do Conselheiro Marcos Paulucci, 16 de 11 de 2012, no que diz respeito ao cumprimento do valor da multa relativa ao descumprimento das obrigações contidas nas causas 3, 4, 4, 1 e 7, 2, do termo de compromisso de ajustamento do TECAC, firmado entre a Telemar, Norte e Leste e a Anatel, no município de Pariconha, e determina a subredência do serviço público que intime a Telemar, Norte e Leste, para que no prazo de 15 dias proceda a devida publicidade no ponto de atendimento da localidade de Pariconha, de modo que, após cumprida a determinação, sejam os autos restituídos ao Conselho Diretor. Na verdade, é essa informação que voltou para o doutor Roberto, que ele está fazendo em complemento à deliberação adotada por esse Conselho na reunião 685 de 2013. Então eu voto também com o doutor Roberto. Conhece-se da manifestação apresentada pela TEMAR Norte e Leste, essa aí defere parcialmente as pedidas existentes, tão somente para certificar o cumprimento intempestivo em 4 de 5 de de 2013, da obrigação estabelecida na Cauta 3.4 do termo de compromisso de rendimento de conduta firmado com a Anatel relativamente ao ponto de atendimento pessoal no município de Pariconha, Lagoas. Aplica a Telemar Leste a sanção de multa no valor de R$ 28.650.000,00, a ser atualizado o monitoramento nos termos do parecer nº 156, de 2012, da Procuradoria Federal Especializada, e determina demais providência constante no voto do Conselho Roberto Pinto Martins. É o que se encerra. Tá bom? Então, estamos encerrando neste momento a pauta da reunião nº 704, de 11 de setembro de 2013. Iremos para a pauta administrativa que não será transmitida. Obrigado.